Se você vive na correria de São Paulo e não tem tempo para se alimentar direito, você precisa conhecer o Gaúchos Grill. Aqui você opta pelo self-service ou os pratos executivos. Alimentos de qualidade e tudo preparado com muita higiene. Além da praticidade, você come bem e paga pouco. Gaúchos Grill, Rua da Consolação 331, Loja 10. Ou ligue 11-325-57741.